E aí galerinha do YouTube aqui falar, é o Naughty Gamer e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo desse novo jogo Que é o Project Star e hoje eu vou fazer uma coisinha diferente Ultimamente eu tive que trazer o Spaw Location, agora é nos dois vídeos que eu gravei nesse jogo E agora eu vou fazer uma coisa diferenciada Hoje eu vou roletar 30 Arons, exatamente 30 Arons Eu vou tentar pegar, o meu objetivo é pegar o Zawardo Ou pegar ele Shine, o que vier primeiro tá bom, meu objetivo é pegar o Shine Mas bora ver o que vai dar Bom, eu vou começar por essa daqui ó, por essa flecha aqui ó Eu vou roletar o meu Morte 13 porque não, nem se tem de menos que eles né Então, sinto muito aí, falou e vamos continuar aqui Lá vou eu EGT a primeira flecha Acabou em 9 de prima Veio de prima, veio de prima Mais instans red Não veio Vamos lá Vamos lá De novo EGT Vamos Pistola Vai Outra vem, 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 vem Quanta pistola Meu Deus Vou usar de novo Minha última dessa Silver Chariot Silver Chariot Agora vamos executar essa flecha aqui Não tem essa daqui só pra usar Vou tentar usar esse game O que que veio Besou ali Irmão Zawardo tá difícil né, ele vem Estende dos desejos Toma Vai, veio Empty Purple Ah só pra falar Tipo, eu vou ficar roubado só com o Ramon Tá Aqui Toma 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 Você vem do Kakoim, mano Você vem do Kakoim Toma Não, 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 não Agora Próximo Aron Tá vindo Tá vindo Ah, agora são slush normal Não dá pra reclamar slush normal agora É, agora vai ser difícil A Nubis Rapaz É a Nubis Nem esperava vir Ok, vamos ver E aí E aí Fiz o Ainho de novo Ah não, tem uma aqui Skin de Org Mais uma Pô Tá, vamos ver agora Empty Purple Vai, próximo É 16 sumo ainda Istores A próxima Caramba Foi, não Store Galera, não tá vindo não, mano Galera, tá difícil de vir hoje, mano Hoje tá difícil Acho que eu não vou pegar Amarei 3 sumo Não, não é Não, não é Silver Chariot Silver Chariot Eu quero pro lado tentar pegar um Shine Eu peguei Star Plade Ah é, Shine, então Pronto Já tem um lá guardado Ah não vem não, mano Caramba, não vem, mano Caramba Tá difícil Tá difícil hoje Mela vida Vale Agora eu peguei Agora eu peguei 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 Ah, mano Ai, 8 Vai, toca Gastando minha flecha Ai, meu Deus Ele não vem, mano Uma lenda Mas vamos, Salvador Para, meu filho, que era ele, mano Eu não consigo, mano Vamos pegar os Zawardo Vem, Zawardo Vem, Zawardo Vem, Zawardo Vem, Zawardo Vão, agora Vamos, Zawardo A Viscans Red De novo Graças a ver que eu não peguei nenhum Shine Vêm ... Vem Oh, meu Deus Eu... No meu Deus Eu não vi no dal' Vem 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 Não vem, não, mano Amos Parable Última flash Vem um besourinho Ah não, mano Não veio, mano Ah não, velho Ai não, né Não, peraí Calma aí, mano Eu vou pelo menos arranjar mais 3 rocaca para não roletar Olha, olha, tem um mó Eu vou conseguir roletar mais uma vez Que tamanho Que tamanho Que tamanho Cai fora, mano Cai fora, mano Ai meu Deus Que cara chato, mano Eu não sei o que aconteceu aqui, mano Que muchacha é esse todo louco meu deus carai mano eu não sei jogar como é que vocês tem de mano mano ele é muito chato de jogar tirar 5.7 mano tá toma bolo pra cara morri nossa mano que chato mano não consegui pegar e afinal peguei um mosquitinho suave né mano suave eu tenho besouro agora quase levei o maluco mano gente aqui é só beitação de deitado mano não deu pra pegar mano não tem carro carro eu não peguei nenhuma 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 vez ao arido mano eu vou ter que farmar mais um pouquinho naquela plantação de rocapa vou ter que ficar bastante hora lá mano porque tipo assim eu vou pegar os ao arido é não o meu objetivo é pegar os ao arido mano eu to falando baixinho porque tipo assim já é deixa eu ver aqui já é quase meio dia mano falta poucos minutos pra meio dia mano tem que almoçar um som ou não vai dar um som ou não vai dar um som ou não vai dar vamo lá não vamo dar o ultimo som aqui se o que pence errado Hermit Purple É Gente, aquela missão ali É do Ramon, tá ligado Eu vou tentar pegar o Ramon Pra trazer o showcase dele Talvez amanhã Quando eu diga ele, mano, não sei Mas é isso aí, mano, terminamos com a Hermit Purple Vou ter muita coisa a falar, tá ligado Só isso Terminamos com a Hermit Purple Dá uma tristeza de terminar com a Hermit Purple Mas não, não peguei o Zawar Não, agora vai Não, vou pegar Agora eu vou trazer ele aqui Peguei Peguei Mosquitinho, não, mano Mosquitinho de novo, não, mano Não, outra Hokaika não vai terminar, mano Nesse vídeo Não vai terminar esse vídeo, mano Bom Zawar Tá, agora eu acho que é a última Hokaika, mano Não tenho mais sorte de espalhar nenhuma Hokaika Perto Tá, vai Zawar Pistola Terminamos com a pistola Tá bom, né Tá ótimo Ah É só, mano Mano, o jogo quer que nós tente a sorte, né Não é possível, mano O jogo não para de spawnar, mano Coisa Pra nós tentar Caramba, lá vai eu de novo, mano Tenta mais uma vez Eu acho que não tem mais Hokaika Aqui, essas duas aqui Os Lester Haraon aqui O Arclame e Haraon Agora eu mais uma Hokaika Tristeza É, terminamos com mais Skans Red Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obviamente Tipo assim Eu não fui uma perda de tempo De coletar tudo isso aqui Eu não pegui os Awar E tristeza Bom Mas Foi esse o vídeo Eu tentei pegar, né Por nada, no próximo vídeo que eu gravar Eu vou tentar pegar o meu árido Até o próximo vídeo, né Quero dizer Já foi isso, praticamente Bom Fique com Deus Falou E eu digo Fui